Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Fiscal Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos fatos assinadores, hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sob 20. Olá pessoal, bem-vindos a nossa transmissão, como vocês podem ver está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida, mesmo com essa chuvarada a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time, a gente vê daqui de cima poucos lugares vazios, a gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração, como vocês podem ver já começamos por aqui, jogou na frente para ver o que dá, procurou alguém ali na frente, não conseguiu fazer a bola passar por ali, não conseguiu fazer a bola passar por ali, não foi aquele passe maravilhoso, facilitou a defesa. Juan Fran preferiu reguar em vez de avançar, meteu o bico nela o goleiro. Alves, ele fez a pauta, o juiz está certo. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil, mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Pablo. Pablo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Pablo cruza. O Alves. O goleirão mandou lá para frente. Desarro o adversário e saiu com ela. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bola, senão você vai ser expulso. A metida de bola pela direita. Abriu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou. Ih, colocou muita força na bola. Mandou a bola bem longe. Léo. Ô Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. Ih, chuta, caramba. Faz alguma coisa. Brenner. Abriu o jogo lá na direita. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Vem o passe. Lançamento por entre a defesa. Reinaldo. Chutão para frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Metida de bola por cima. Está em boa posição. E ele chega para fazer o corte. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele prefere recuar a bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. A metida de bola. A batida. A defesa tira o perigo dali. Está querendo chegar perto da área. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Tentou um passe. Lá vem a bola para dentro da área. Jogou a bola lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Brenner. Tentou a metida de bola. Não tem mais água. É só... Vem a batida! GOOOOOOOL! O juiz deu o acréscimo. Acabou a primeira parte do jogo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. A bola já está rolando de novo. O Grêmio não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa batida. Lá vai ela pela lateral. A metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Calculou mal ou acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Alves. Ele mandou a bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. Léo. Alves. Meteu a bola para frente. Vem o passe. Calculou bem o passe. Foi bem calculado. O time continua tentando empatar o jogo, mas a defesa. Alves. Léo. Alves. Alves. Meteu um bico nela lá para frente. A posição é boa. Olha a batida. Chutou. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Salvou o goleiro. Lançamento por entre a defesa. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Pablo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Léo. Juanfran. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu a bola para frente. Juanfran. Quase 30 minutos da segunda etapa. Bola enfiada entre a marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Juanfran. Juanfran. Lálvez. Juanfran. Lançou para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais tudo. Pablo. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Isso aí é falta e o juiz confirma. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. A bola pegou no travessão. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. É lateral. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Alves. Bateu o escanteio curto demais. Chegou bem. Recuperou a bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A metida de bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque.